Natal chegando e nada melhor que fazer uma unha inspirada no Natal, né? Essa é a nossa primeira opção de unha, é a unha chique de Natal. Uma unha mais delicada, pra quem não gosta de muita decoração na unha, nada muito chamativo, é uma ótima opção e fica super discreta, gente. Então, se você quer ver o passo a passo dessa unha, ver os produtos que eu usei, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, pra começar a gente vai aplicar o esmalte em todas as unhas e vamos aplicar duas camadinhas em cada unha, tá? Esse esmalte é aquele camada em gel, vinho fashion da Avon. Vocês podem aplicar o esmalte vinho quando vocês estiverem em cada unha. Eu achei esse lindo e combinou super com a cara do Natal. E pra decorar as unhas, nós vamos usar o esmalte magnífico, tá, gente? Que é um esmalte lindo, 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 da coleção da Eliana Super Pérola, que é esse que a gente vai usar agora. É uma decoração super rápida e super fácil. Você vai pegar esse esmalte que ele é todo cheio de glitter fininho e uns glitters maiores, Tipo o paetê de paetezinho, sabe? Mini paetê. E vamos aplicar aí em metade da unha. Eu vou fazer isso só em uma das unhas porque eu quero uma coisa mais discreta, tá? Quem quiser uma coisa mais chamativa e tal, pode fazer em mais unhas também que fica ali. Depois a gente espera secar e aplica outra camadinha desse glitter pra ficar mais forte, gente. Porque por ser um esmalte com glitter, assim, com brilho, ele não pega muito na primeira vez. Vocês vão ver aí que na segunda vez aparece muito mais. Gente, uma unha super fácil e muito bonita. Aí a gente limpa o cantinho aí, tirando o excesso. E olha que lindo que fica, gente. Fica uma unha super bonita e a cara do Natal. Então, se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra mim. Compartilhe o vídeo com as amigas e não deixe de se inscrever no canal que a gente tem mais unhas. Gente, semana que vem, na próxima segunda, vai ter mais uma opção de unha de Natal pra vocês. Então, aguardem pra ver qual das duas unhas você vai usar na noite de Natal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!